E aí, você tá num relacionamento abusivo, né? Quer sair? Pois é, então vou dar agora pra você um pilar importantíssimo pra você ter força pra quebrar qualquer ciclo de abuso na sua vida, que é o exercício físico. Pois é, pessoal, já é comprovado cientificamente que pessoas que fazem exercícios físicos têm menor propensão à depressão e ansiedade, têm maior foco, resistência e conseguem, sim, tomar decisões duradouras em suas vidas. Pois é, o exercício físico, além de oxigenar as células do seu corpo, ativando as mitocôndrias, ou seja, te dando mais força, te dando mais ânimo, te dando mais vitalidade, vai liberar também hormônios essenciais pra você, como serotonina, endorfina e ocitocina, que são os hormônios que nós dizemos da felicidade. Além de tudo, melhorar os seus níveis de testosterona, que além de tudo no corpo, é um hormônio que vai te dar força de decisão. Fazer exercício físico vai melhorar demais a sua autoestima, você vai se tornar uma pessoa mais confiante e mais determinada. Tudo que você precisa pra começar a quebrar esse ciclo abusivo. Pois é, quando você se olhar no espelho, você vai falar, caramba, você tá cada dia melhor, então essa pessoa aqui não pode me fazer pior. Vamos lá, calce um tênis, vá pra rua agora e comece a se exercitar para que você tenha força mental e força física pra quebrar qualquer ciclo do abuso. Vamos lá?